Eu m'appelle Carla Pinto, eu sou brésilienne e eu represento a França com o micro. É uma parte muito flexível, maléable, excelente para trabalhar uma rosa, que vai dar um aspect muito natural, como se fosse uma verdadeira rosa. Vamos fazer tudo isso hoje. Você vê que é maravilhoso esse trabalho. A parte excelente. Vamos fazer tudo durante esse live de hoje. Vamos colorir a parte com o pigmento micro. Hoje eu vou usar para fazer o pigmento rosa, e um pouco de pele. Pela é a pele da pele. A pele é a pele da pele. Vamos começar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu tenho já quatro que eu colorei. Ele tem o rosa, o verde e o branco. Você vai precisar de três cores para fazer a composição florada. Aqui o rosa. Eu colorei o rosa. Um rosalão de pintura. Um rosalão de pintura. Azaí um rosalão de pintura. Eu vou mostrar um pouco de pintura. E eu vou mostrar um talking rosa para a bonha. Eu colorei a papel de pintura rosa. Vou fazer aqui de pintura. Um rosalão de pintura. Só um pouco, eu passei nas mãos para não se colar, eu passei na pente de 5 partes, mas não muito, só um pouco, e eu colar a pente. Se você não faz isso, a pente vai colar no plástico e não é bom. Tem um pouco de coco e não se colar. A mesma coisa, vamos fazer com os estensiles. Vamos passar por todos os estensiles que precisamos utilizar. Um papel como esse, é um papel que usamos para achar no magasão de papel. Se você fazer um pouco de coco, ele vai empêchar que o trabalho coloque na superfície do trabalho. Vamos começar agora a fazer a rosa. Vamos deixar aqui o materiale à côté. Vamos colocar no sétipo em um gelamento. Vamos colocar no papel coloque. Vamos colocar no papel coloque. Vamos colocar no papel coloque. Vamos ter o papel lentos. Vamos com a dente a rosa. Aqui, lá eu já preparo o botão, é um botão em poliestirênio que eu acrochei sobre um baton de calibre 16, ele é mais gros que os outros. Agora, nós vamos passar a cola vinílica, se é uma cola blanca, uma cola sombra, nós passamos um peito por cola. Não, não. Tá bom, hein? Toujours... Légirão. E não esqueça de lavar o pincel, senão o pincel vai colar depois. Laisse lá. Laisse lá. Laisse lá. A superfície, ele precisa ser muito bem. Pareil para todos os estensiles. Ele precisa ser muito bem. E vai colar. E vai colar. E vai colar bem fina. E vai colar. Como assim. Eu vou couper, se é um porta-queça, o Lerose, eu vou atingir para a Thaïa. Eu vou atingir para a Thaïa. Eu vou couper d'abord, com a Thaïa. Eu vou atingir para começar, 6, 7 e 7. Eu vou atingir sobre o Papi. O que é um trabalho? Eu vou atingir. Eu vou atingir para a Thaïa. 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 Aqui, agora eu vou fermer o arroz, vou encaixar o colesterol e a ponta de ponta lá. Vamos fazer com o plástico ou com a ponta de ponta. A ponta de ponta de ponta, vamos fazer um pouco a ponta de ponta. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos lá, fermer o outro corteiro. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos continuar, assim. Descer. Este é um sorveteu do arroz. Porque é só o peso delicado. Ele afeta. Apertar. Deixa eu trabalhar aqui de novo, como se fosse uma surmela. Eu tenho que ser mais simples, mais fácil. Mais uma outra. Assim. Uma face. Assim. E assim, eu vou continuar no outro petalho. De fundo. E mais um pouco. Próximo. Continuamos a continuação do arco. Vamos fazer um bom, delicatemente, fazer o botão. Vamos fazer o botão. Vamos fazer um bom, muito bom, vamos fazer o botão. Vamos fazer o botãozinho, vamos fazer o botãozinho, vamos fazer o botãozinho. Se já deixar tudo de pétalho que já está ali, vou avançar. Pronto, já vai ver que isso partindo. Tudo aqui no bolso é fino. Agora, vou avançar. Não vai fermer. Não vai fermer isso. Já passei antetipo de cola, parece que a cerveja seca. Tchau, tchau. Então vamos fermer essa parte, e atenção, não precisamos colocar a pétala em baixo, precisamos colocar a pétala em baixo, como assim. Aqui vamos continuar. Olha só. É bem feito. Utilizez essas pétalas também. Isso dá uma textura de pétalas. É lindo. Você pode simplesmente usar pétalas para fazer uma textura. Então, se você não sabe se elas estão prontas em silicone, não tem problema. Mas é sempre melhor que elas estão prontas. Vamos começar. Pronto assim. E o próximo. Vamos. Assim. 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 Um ponto ali. Vamos. Vamos colando a outra. Vamos. Vamos lá. do arroz, justo em dernier e sem fé, na primeira parte do arroz, assim, assim, a segunda parte do arroz, 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 antes de se ensinar. Vamos ao lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A partir do plástico. Um pouco, sobre o bordo. Vamos lá. 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 Próximo. Vamos pegar uma próxima. Vamos lá começar. Eu vou mostrar um pequeno seco que eu vou fazer. Vou fazer uma preparação. Eu tenho duas opções para secar a pétalha. Ou eu coloco em uma colher. Ou eu coloco em um pedaço de papel. Vou fazer com a parede mignon. Vou colocar em um braço. Eu coloco sobre o mignon. Vou colocar no mignon. Como tem esse método que eu faço hoje. Vamos fazer aqui. E a panha da forma, do mundo, molho de silicone. Ok? J'ai pronto na pétala, e vou ver se é cheia assim. Ok? J'ai retirado, e geloce, se cheia. Saça bem, parece que é um pouco da na forma. Começa. Vamos lá, a forma, embalhecer, se cheia. J'ai deixado preparar aquela questão da ronça, que são lá, deixar preto. Vamos passar a última fase da ronça. Bom, vamos continuar com a ronça. A primeira parte é feita, as pétalas são já preparadas, eu deixo secar, são bem, são bem, são bem finas, olha. São magníficas, hein? as pétalas são já. Aqui, é uma pétalas francesas. bom, vamos, 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 um pouco de cola, e, 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 vamos, rassemblar, as pétalas. aqui, Então, vamos, descer, um pouco de cola, e, vamos, colher, e, 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 Vamos continuar, vamos colocar um pouco de cola, se você vê que não cola cola, se você tem um pouco de cola. Vamos continuar, vamos colocar um pouco de cola, Vamos fazer o corte do meio. E já é meio pétalho. E uma roça. Você pode ver um cor com o que não é meio de pétalhos. E lá, eu penso que você deixa bem. Não? 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 Vamos fazer um... ... um... ... um... ... um... ... um... ... um... Agora, vamos fazer a finição. A rose. Que é a sépala. É a parte aqui, da rose. Ok? Nós vamos fazer... ... olha. Eu deixo lá um instante. Eu vou fazer a parte da cipada que eu corto. Eu vou fazer a parte da cipada. Eu mostro de uma forma mais fácil, com menos de seus estensiles. Vamos lá, vamos lá, Encore, por finir essa parte. E a finita essa rosa e vamos continuar com as folhas. Eu vou deixar isso. Vamos detalhar essa parte. Vamos continuar com a separação. Vou detalhar aqui. E uma parte com o pé. Vamos fazer assim. Vamos começar. Vamos fazer a cruz fina surdo-bord. Vamos começar. Vamos começar. Vamos fazer com a sessão. repetindo, como assim. Dando ali na forma que existe sur as pétalas. Então vamos lá, no corpo, no sangue. E vamos fazer 5 piças, como assim. Vamos lá, vamos lá, já preparo. Bem, vamos recalir ainda mais aqui. Veja? E eu tenho essa forma, a separação que eu vou colocar aqui, 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 aqui. E eu vou fazer cinco piças como uma toile. E vamos continuar. E vamos continuar aqui. Eu já preparo todas as espadas. E vamos colocar um pouco aqui. E assim, isso é bom. Um pouco de cola. E vamos começar a me separar. Um separar. Atenção. Um pouco de cola. Um pouco de cola. Um pouco de cola. Assim. Vamos lá. E o da bernheira? Uma dona em forma. o mais realista possível de um rosto. L'interessão se é de pronto, é uma verdadeira rosa e me acotê e eu guardei como se é uma verdadeira rosa. A cola vai só finir com um pequeno burro. Um minuto lá. Vamos lá. Parece que finir o rosto. Ensuite, vamos preparar as folhas. E a parte que existe Ombar da rosa. Agora, não vá. Tem que ir lá em si e sua pré-colista do pré-colisão. A gente está chosa. Vou me dar forma, assim. Veja a perfeição, sempre. Não é presque finira. Pronto. E a rosa preta. Uma perfeição agora.